A Babcock Wonson Caldeiras iniciou a sua atividade de fabricação de caldeiras em Portugal na década de 60. Após a aquisição do grupo Wonson pela Babcock, o novo grupo passou a denominar-se Babcock Wonson. Assim, a filial portuguesa beneficia da experiência de mais de 100 mil instalações e equipamentos nos quais se incluem mais de mil nacionais. Desde caldeiras de vapor de 100 kg hora até 70 toneladas hora, caldeiras de água quente de 100 kW até 3 MW e caldeiras de óleo térmico de 120 kW até 3.500 kW.